Alô galerinha que está aí acessando o site BatalhaBaladas.com Você que está vendo esse vídeo através do Facebook Batalha Baladas Olha galera, estou aqui para dar uma dica para vocês que estão aí Você que está aí em dúvida em onde comprar o seu presente de Natal, de Réveillon Hoje, sábado, dia 21 de dezembro, próximo aí já, né? De Natal, Réveillon, você ainda em dúvida em onde comprar o presente que você vai presentear E você também que quer ficar bem vestido e não sabe onde, olha, vou dar uma dica, hein? Quitéria Calçados, você vem aqui na Quitéria Calçados em Batalha E vai encontrar, além de calçados, confecções Temos aqui calças, perguras, camisas, vestidos para você mulher Tem muita variedade para você que quer ir, está bem vestido neste Natal, neste Ano Novo Você quer passar bem vestido aí, vem para cá, vem para a Quitéria Calçados A Quitéria Calçados fica aqui localizada em Batalha, no centro da cidade, na rua Padre Daniel Bezerra Número 195, você também pode ligar, tá certo? Pelo fone, 35, 31, 14, 24 Então você pode vir aqui na loja de Quitéria Calçados, vem para cá, venha visitar a loja Venha comparar os preços, está certo? Porque temos vários preços bem legais para você, várias promoções Então vem para cá, Quitéria Calçados em Batalha e em Major Store Quitéria Calçados, mania de vestido em calçado, vem para cá Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!